Eu não tinha quando eu tinha 25 anos, sei lá. Vocês têm algum padrão pra compor? Tem que ser junto? Vocês têm um dia da semana? Cara, a gente sempre compõe junto. A gente compõe junto pras ideias já ir batendo, né? Pra não fazer algo que, né? Um não concorde, eu não sei. É, porque a agenda também, né? Praticamente os compromissos... E pra ficar a nossa identidade. A gente marca com antecedência agora, né? Que antes dava pra fazer um negócio mais de última hora, assim. Mas agora a gente já, por conta dos shows, a gente tem que marcar meio tipo assim, ó. Tal dia vamos compor com o pessoal da fábrica. Tal dia vamos pra São Paulo compor com o Cris. E aí a gente senta. Fica o dia inteiro. E esse lance de compor junto é pra dar a cara nossa mesmo. Mas a composição é uma prioridade pra gente hoje pro nosso repertório, né? Então, assim, a gente entende que não daria pra compor pra nós e pros outros hoje, porque se sai uma música boa, você vai querer ficar pra você, né? Não tem jeito. Vez em quando vocês soltam ou não? Vocês mandam pra alguém ou... Cara, só quando a gente já não interessa. Tipo assim, ah, eu não me vejo gravando isso, beleza. E, inclusive, o Ricardo Gilmar gravou no DVD deles. Essa música que eles soltaram, a primeira do DVD é nossa. Essa música com o pessoal da fábrica. Tem músicas novas agora com o Zé Vaqueiro, com a Mari Fernandes, que é nossa também. Algumas, mas não é um negócio que a gente leva, tipo, é prioridade compor pros outros. Tipo assim, a gente... É porque... O Léo gravou no DVD. O Léo gravou. É porque às vezes a gente não se vê mesmo gravando a música, a gente fala, nossa, isso aí, beleza. Mas é intenção... Não que não seja ruim. Não que seja ruim. É que a gente não se vê. Mas a intenção é sempre, tipo assim, fazer algo que dê pra gente gravar. Vocês conseguiram ganhar dinheiro com a composição já? Cara, assim, graças a Deus, eu acho que foi o que salvou a gente. Vou ser bem sincero pra você, porque a galera às vezes tem uma ideia da dupla, que como a gente falou, o sucesso, às vezes ele chega, esse barulho de sucesso, ele chega muito antes do que o dinheiro. Demora, né? Porque... Além do investimento que vai, né, cara? Então assim, a gente... E a gente gosta de... Acho que todo mundo tem que se sacrificar num projeto, e a gente sacrifica também junto com os empresários, sabe? Então a gente nunca pensou muito na grana, na questão de tipo, ai... Então a gente sempre priorizou o projeto, fazer um projeto, um DVD, focar tudo naquilo. E a composição acabou respaldando a gente nisso. Principalmente a pandemia. Segurou a onda legal, né? É, a gente... Por exemplo, a pandemia, a gente manteve todos a nossa equipe, mandou ninguém embora, todos registrados, o tamanho nosso, né? E, cara... Tipo assim... A gente não... Faz dois anos, como dois anos sem receber nada, assim. Praticamente só do nosso particular, assim, da nossa vida, né? A composição. Então a composição salvou a gente. Eu acho que a gente fosse só compositor, hoje a gente estaria melhor financeiramente do que se a gente estivesse na dupla. Mas é um caminho que a gente escolheu, né? E, cara, você quer fazer um negócio dar certo, não tem jeito. Você tem que priorizar e... Tem que ir, é. Não tá errado nisso. Né? Tipo... E eu acho que... Tá dando certo, já tá dando certo e as coisas vão acontecendo, entendeu?